O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Motorista de ônibus tenta ultrapassar bitrem e causa acidente na BR-491. A Polícia Militar Rodoviária foi chamada na BR-491, no quilômetro 64, onde, segundo o condutor da carreta bitrem Scania R420, ele seguia de Guaranésia para Arceburgo, quando percebeu que o condutor do veículo ônibus de Guaranésia, que transportava 36 trabalhadores rurais, tentou realizar a ultrapassagem, batendo em um dos semi-reboques. segundo o condutor do ônibus, ele verificou que poderia realizar a ultrapassagem, uma vez em que o espaço era suficiente, mas acabou ocorrendo o acidente. Nenhum dos 33 passageiros e nenhum motorista, nenhum dos motoristas, não tiveram ferimentos. Curta nossas matérias, deixe um joinha para a gente aí, marque os amigos e compartilhe. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais. Uma gaiva e a TV. De 3 a 30 de junho, Guaxupé vira um verdadeiro palco de sabores e aromas. Você não pode perder o Guaxupé Café, festival gastronômico. Hum, o melhor do café em pratos preparados especialmente para você. Uma mistura rica e sabores únicos para agradar aos mais exigentes paladares com preços promocionais. Acesse o site da Prefeitura e confira os locais participantes. Guaxupé Café, festival gastronômico. Realização. Prefeitura de Guaxupé.